Música Marcos, qual a importância desse encontro hoje do Partido dos Trabalhadores que reúnem a militância e também partidos que poderão fazer parte da frente popular aqui no município? Na verdade a gente começa um diálogo, é importante porque a gente conversar com os possíveis aliados, com a sociedade, com militância, é sempre importante. E a gente conversou com o café da manhã porque é sempre no café da manhã que a gente inicia o nosso dia, a nossa caminhada. Então com a ajuda de Deus e com o diálogo da sociedade, das pessoas, a gente começa a conversar, dialogar para pensar na construção de um projeto de futuro para a Itácea Holândia, por isso que é importante. Filiados e também outros partidos. O nosso objetivo é fazer uma conversa inicial, já que nós estamos no ano das eleições, então fazer uma conversa inicial sobre esse ano de 2012, que todo mundo sabe, todos nós sabemos e vamos participar das eleições de 2012, então o nosso objetivo é a primeira conversa com os militantes, com os filiados, com os possíveis aliados, com os aliados. O grande objetivo é esse mesmo, é fazer uma conversa, um bate-papo sobre eleições de 2012, como é que todo mundo está pensando, como é que todo mundo está vendo, como é que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Então esse é o grande objetivo. Então esse é o grande objetivo.